Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem, depois fechar os olhos de quem é ninguém. Eu queria saber o que passo pra agradar o mundo, a casa nossa é show! Imperdível a semana de aniversário da casa nossa! E domingo, Vicente Nery e a banda Cheiro de Menina, ainda a orquestra casa nossa! Parabéns pra você que vai na casa nossa! Casa nossa na rua Érico Mota! Pense numa pegada! Isso mesmo, não era nota! Casa nossa na rua Érico Mota! A casa nossa é show! Eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém! Simo Alfonso, Simo Alfonso tem uma história longa pra contar, ele começou a dançar forró, que é o ritmo que ele gosta, aos 16 anos. Você morava em Juazeiro, é isso? Eu em Juazeiro, eu vivi aqui no 16, eu nem conheci. Juazeiro do Ceará? É. Juazeiro do Norte? É, muito bom. Olha aí, ele é do tempo do Padil Sears. Ele é do tempo do Padil Sears. Ele é do tempo do Padil Sears. Aí, chegou a dançar os 16 anos. Foi forró, né? Estou de novo a dançar forró. Pois é, aí o cara estava dançando no Pirata, aí o Faustão viu o dançando no Pirata, né? Então, no outro dia, o jornal anunciou que eu era o rei do porra do Ceará, né? Olha aí, ele pediu o telefone da Frente Mário, e eu ligou pra minha casa, ele me convidou, aí eu fui. Você foi até o Faustão? Fui para o Faustão. Foi para o programa do Faustão, seu almoço. E ele disse que não levasse pessoas, elas tinham dançarinas, ou, é assim porra, não levasse dançarinas, que elas tinham 10 preparaturas do livro. E eu disse que foram 10 já. E aí, olha, isso há quando, em qual época? Há quatro anos atrás, então o senhor tinha mais ou menos que idade, hein? 80, 70 e quantos? 71. 31 e 74, por aí. É. Olha aí, já é uma idade boa pra pegar umas 10 dançarinas e dançar lá no programa do Faustão, já fez uma coisa boa na vida dele. Valeu isso, né? Bom, o senhor Alfonso, ele está oferecendo para quem quiser convidá-lo, ele quer, faz questão de ir na festa, até por causa da terapia dele, que ele tem que dançar mesmo, depois que ele passou por problemas cirúrgicos. E agora, retornando ao forró, ainda aos seus 78 anos de idade, está procurando, com você, fazer o convite pra que ele também vá na sua festa. Ele vai ter o maior prazer de demonstrar um forrózão dentro da sua estrutura de dança, desde os 16 anos. Obrigado, Alfonso, quem quiser pode entrar em contato com o senhor, é só entrar em contato comigo que eu falo com ele. Eu sou o dançante do Cucucaia hoje, olha aqui com o senhor. Quem quiser encontrar, vai vir lá no Cucucaia, ele está sempre lá. Qual dia de sábado você já sabe, ele está lá no Cucucaia. Bom, obrigado, então. Valeu, senhor. Obrigado, Alfonso, Alfonso, Alfonso. Obrigado, Alfonso, Alfonso, Alfonso. Nós estamos aqui na casa nossa, nós estamos na casa nossa, e é um momento muito especial que nós estamos localizando aqui, o professor Magrinho tomando água na casa nossa. Professor, como é que está a água, está bem ainda? 100% de saúde aqui, você que está dirigindo não pode beber, então fique ligado aqui na festa. É porque se você não beber muita água, você pode ficar com a pele escura, né, que ela vai secando. Mas, ô, nega, é você que não toma água? Olha isso, Ian, beleza aí, hein? Curtindo a casa nossa? Beleza. E você, ó, dançando aí. Bom dia, gente, nós estamos aqui na casa nossa. Hoje é um show do nosso inesquecível Vicente Nery, a banda cheia de medo. E eu acabo de encontrar alguns artistas que estão por aqui, a partir da noite, o professor de dança, também tem o Bad Cat. O Bad Cat é esse aqui, ó. Esse é o Bad Cat, o homem da Topic. É o homem da Topic, não é? É o homem da Miss Topic. O que tem a história de Miss Topic? Fala aqui pra gente. Miss Topic é um fásco que a gente criou dentro do grupo do Breca, da TV Diablos. Correio do ano, e a produção juntamente com o Subirno Neto, que deram essa oportunidade, onde eu cresci, com esse quadro apresentando. Depois, eu te paro, graças a Deus, estamos aí com o programa de rádio, da Rádio Pico FM, de madrugada, de 12 às 4. E, graças a Deus, saí do trabalho. A luta, perigindo o dia a dia da vida, com humildade, e, acima de tudo, caráter, personalidade, mostrando o nosso lado cearense, que é de ser vermelho, ou de ser um trabalhador. É isso aí, ó. Beleza, nós temos imagens aqui, daqui a pouco a gente vai falar. Bad Cat, diz aí, na Orkut, qual é a Bad Cat? Pra poder entrar em contato. O meu Orkut eu não tenho, mas a gente tem contato imagens, 87, 20, 6801. Esse é o Orlongo, 87, 20, 6801. Tá tomando um aqui, né? Mas eu tenho aqui um ícone, do moço cearense. Um que, a princípio, parece com o outro. É porque dizem que é alto, comprido, não comprida, e aqui é o negócio do Falcão. Mas não é, o Spaghetti. Aqui está o nosso moriço de Spaghetti. Olha aí. Dizem que parece que o Falcão, realmente, ele tem, na altura, na altura que eu estou com o cara, ó. Na beleza, na beleza. Vamos comprido, igual o Falcão. Ele já fez, muitas vezes, o Covid do Falcão, não é verdade? Não, é verdade. Já fez o Covid do Falcão. Na época que o Falcão fez sucesso, que foi em meados, quando ele começou a testa de 90, não foi isso? 96. 96. Foi nessa época, então, quando o Falcão já estava fazendo sucesso. Não só aqui, regional, na capital, em Carina, fazendo sucesso no Brasil inteiro, e chegou a fazer sucesso no mundo. Tiremos o Covid. Spaghetti, você não usava o nome de Spaghetti para o Covid. Não, na época fazia o Falcão. Falcão. Falcone. Falcone. O Espaghetti já faz um tempão com o Espaghetti, está na praça, na rua e tudo que é lugar. Agora, também, na TV. Conta para a gente aí, Spaghetti. Chocou na TV. Temos um projeto bom do Netinho, do Netinho de Paulo. Abriu uma TV na cidade de Cascavel, e ele está com o quadro lá no Sofio do Netinho. Lá na cidade de Cascavel, fica o quadro. Essa é essa. Esse é o projeto. Esse é o projeto. Isso é muito bom. E nós vamos ainda pegar algumas imagens desse problema que acontece lá no canal lá de Cascavel, aqui do Ceará. Aqui é o Cascavel, no canal 19. Pega Cascavel, olha e pronto, fica a Pé e Guaduco. Pega 3 e Guaduco. Só pega em Fortaleza, eu acho que pega em Fortaleza, porque do contrário, deixa lá, e está na capital. Ok, mas não tem problema não. Um dia chegaremos lá aqui com o Espaghetti na casa nossa, no show do Vicente Neri, Banda Cheiro de Menina. Acabei de encontrar o Espaghetti. Espaghetti é boa sorte para ti. O Espaghetti, se encontrar lá no Orkut, como é que é? Lá na internet. Espaghetti Show. O tomo Espaghetti Show. É Espaghetti. Olha, lembra que Espaghetti tem um R. Esparghetti. Que nem que Esparghetti. Só um T. Só um T. Só um T. Só tem um T. Não é Espaghetti com dois T. Só um T. Espaghetti Show com o Tomo BR. Vou dar um beijo para todos os amigos. O Pequeta, esse cara maravilhoso, que além de trazer alegria, tem esse projeto maravilhoso aqui em Fortaleza. E é uma pessoa que a gente... Estou muito orgulhoso de ser a MP. Olha, eu sou um Cearus, que eu cheguei aqui para fazer alguma coisa. Porque eu acho que o nosso Estado tem que ter alguma coisa a mais. Eu que morei muito tempo longe. Morei no Paraná. Morei no Rio Grande do Sul. Cheguei aqui. Eu digo, que diabo é isso, meu Deus? Eu caí na realidade depois que eu cheguei. Alguma coisa tem que ser feita. O que que tá faltando em você? Um beijo. Chegou o quequê. Ai, eu quei lendo. Mais um feio na capitala em Carina. Cabeça chata. Vistimarite? Assunga, quequê. Acunha, toca. Toca o dedo no play, quequê. Toca o dedo no play, quequê. Toca o dedo no play, quequê.